Sente o grave do Mega Batidão Oficial É o DJ Dan Brasileiro Brasil Paroleados, baile de rua Aqui no bale o clima tá gosteizinho A putaria desenvolve as uzung Ela sela, 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 sesta Senta ela, que ela, que ela, que ela kenta Quem que ela quer por baixo Ela quer por cima Ela, sela, 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 sela Senta Senta ela, que ela, que ela, que ela, que ela kenta Quem que ela quer por baixo Ela quer ter sinto Ela quer por baixo Ela quer ter sinto Fode na onda Ela fode na onda Fumando uma punha Ela fode na onda Ela fode na onda Fumando uma punha Ela fode na onda Fode na onda Não percebi Me apaixonei Na sua putada Na minha chota, baby É só uma citada Desse jeito que do match Já tô camada Só tô cadão rolando Até de madrugada Não percebi Me apaixonei Na sua putada Na minha chota, baby É só uma citada Desse jeito que do match Já tô camada Só tô cadão rolando Até de madrugada Vou te avisar Porque tem gente Não se confonde, né? É o DJ já Tá ligado Barulhando Mais um dia B voit Non se confonde É o DJ já E o DJ já Foda por Mãe